A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Olha, esse ano foi bem reduzido os enxames de abelha que tem aparecido na nossa cidade. Ano passado foi uma coisa bem que absurda, assim. Os enxames que apareceram na cidade foi bem excessivo, de dezembro a março. Mas no mês de fevereiro nós tivemos 54 chamados só em abelha dentro da nossa cidade. As causas principais das abelhas estarem invadindo as cidades é o desmatamento, é a falta de alimento nas matas, florestas. Então o que acontece? Esses enxames que acabam saindo famidos das florestas em busca de alimentos, que nem as abelhas, elas estão atrás de açúcares. Então elas vêm para as cidades, vêm para as lixeiras procurar doce, pacotinho de picolé onde tem açúcar. Isso aí causa muitos enxames vindo para a nossa cidade. As abelhas, logo que elas vêm atrás de alimento, elas vêm com o enxame inteiro. Então o que acontece? Vem a rainha junto, então elas protegem muito a própria colmeia. Se tu se aproximar, elas podem entender isso como um perigo e acabar atacando a pessoa. O que a gente está orientando o pessoal? Assim que esse enxame chegar em sua residência, ligue para os bombeiros, para nós tomarmos uma medida rápida, porque depois que elas fizerem colmeia, tiveram uma casa, fica mais difícil retirada. Que nem agora, chegou essa na praça pública ali, ali a gente vai ter que tomar uma precaução mais cuidadosa, porque ela está num momento que é uma área que tem bastante movimento. Nós isolamos o local e vamos fazer uma retirada dela de noite, para a maior segurança. É por isso que eu peço assim, logo que chegar um enxame em sua residência, chame na hora para nós ver o que nós podemos fazer. Nós vamos isolar a área e na noite, que é um local que tem um horário que é mais calmo, a gente vai fazer a retirada desses insetos. O que acontece? O enxame, quando ele sai à procura de alimento, à procura de um local assim que ela possa fazer a colmeia, eles ficam muito tempo no ar. O que acontece? Ele acaba cansando. Geralmente senta em alguma árvore, algum muro, alguma coisa. Então nós sempre isolamos o local, damos um tempo para ver se aquele enxame realmente vai sair dali, para não precisar fazer uma retirada brusca, que nem nós fizemos, que temos que molhar o enxame, colocar elas dentro de um saco plástico, para depois levar até um habitat natural, uma mata, uma floresta, que elas possam ali achar um local seguro para fazer uma colmeia. Então assim, é isolado, que nem foi ali na praça pública, vamos esperar até a noite, ver se elas vão pegar e vão sair dali. Se elas saírem, normal, vai ser tranquilo. Mas se elas não saírem hoje, dentro de hoje a gente vai ter que retirar, porque está no local de risco. Solar. Há 19 anos, vestindo e fazendo a cabeça da galera.